olá pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo no canal aqui a joana e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês aonde que eu comprei aquele vasinho que eu coloquei as falianopes foi um vídeo aí que teve bastante comentários que o pessoal estava me perguntando aonde que eu comprei o vasinho e hoje eu vim aqui nessa loja é a rota 99 fica aqui na 12 de outubro na lapa aqui é uma loja de acessórios vende bastante coisas e eu vim mostrar que o vazio pessoal vazio é esse ó eu comprei aqui ainda tem deles ó é esse vazio e esse vazio é uma seta midi e ele está custando 8 reais e 99 então foi aqui que eu comprei o vazio quem tiver interesse em comprar esse vazio para colocar a falianopes é aqui nessa loja que vende pessoal na lapa na 12 de outubro são paulo gente olha tem bastante vazios e esse aqui também eu comprei ó tem bastante vazio bastante utilidades e aí eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço certinho ó tem bastante coisas tem esses vazios aqui decorados ó muito lindos então esse foi o vídeo pessoal bem curtinho mesmo só para mostrar onde eu comprei o vazio e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 t